Oi, oi, amigos e amigas de Gater, eu sou a Wewee E o vídeo de hoje vai ser a rotina pra festa de Halloween da escola A mamãe começou acordando a gente porque a gente tinha se esquecido que ia ter festa de Halloween Então ela ficou bem brava Acordem, tem festa de Halloween a hoje! Eita, verdade, mamãe, a gente esqueceu E depois ela foi acordar a Noemi, ela tava já acordada, gente Então nem precisou muito esforço Aí depois a mamãe foi pegar a Nina pra poder fazer o café da manhã Como a gente ia se arrumar, aí a Nina não podia ficar sozinha Então a mamãe pegou a Nina pra poder ficar com ela enquanto fazia o papazinho pra gente comer Então a gente correu se arrumar A mãe colocou uma fantasia de ursinho, ela escolheu A Noemi escolheu uma fantasia de vampiro E a Liv escolheu uma fantasia de gatinho super fofo Gente, olha que coisinha mais linda A gente teve que se vestir muito rápido Porque a gente tava bem atrasada A mamãe ficou uma fera E, gente, esse Halloween parece ser tão legal na escola A gente tava muito ansiosa pra fazer parte dele E tirar uma foto bem linda Porque, gente, a foto do mural com tá muito na escola Você precisa tirar uma foto bem bonita pra ninguém rir da sua cara E depois a mamãe chamou a gente pra comer A mamãe fez sucrilhos Ela também fez um danoninho ali pra Ui Porque a Ui não gosta muito de sucrilhos Ela também fez um café com leite pra ela E deu uma madeirinha da Nina Porque se a gente comesse doce Tinha muita chance da gente ficar com o Kari Se a gente comesse tanto doce que tem na festa de Halloween Porque a gente vai ter muito doce Aí depois a mamãe colocou a Nina pra arrotar E foi dar um banho nela Enquanto a gente ficou vendo televisão A Nina tava com essa roupinha muito fofa de sapinho Mas a Nina tinha que trocar, né? Porque ela tava com essa roupinha desde ontem, gente Ela já tava toda suadinha Porque fez muito calor Aí ela foi tomar um banho Colocou shampoo E, gente, ela gosta muito de tomar banho Olha a carinha dela Que fofura Depois a mamãe foi trocar ela Ela colocou essa roupinha aqui de Halloween também Que ficou muito fofa Essa roupinha é muito parecida com o da Ui Se não for a mesma versão mini, né, gente? Aí a mamãe deixou a Nina no carrinho Porque a mamãe também tinha que se arrumar Já que, gente, a festa de Halloween é pra todo mundo Fala que é da escola Mas, assim, pode ir muita gente De que não é da escola Pra poder fazer parte da festa Aí a mamãe arranjou essa fantasia aqui de bruxinha Bem de última hora, gente Mas ficou bem legal Olha só que fofinha essa mamãe bruxa Aí a mamãe pegou a Nina E chamou a gente pra ir, gente Porque já era sete e meia A festa começava às sete horas A gente precisou ser bem rápida Pra não se atrasar Aí a gente pegou o metrô Ele tava vazio Então não teve problema A gente chegou bem rapidinho E, gente, olha que decoração linda de Halloween Que tá essa escola E lá quando a gente chegou Já fomos direto pros docinhos Porque é a parte mais deliciosa A mamãe, ela não queria muito que a gente comesse Mas a gente comeu Porque é Halloween, né, gente? Então a gente tinha que aproveitar Já que não come doce todos os dias Porque faz mal Aí depois a gente foi tirar uma foto Pro mural da escola A mamãe tirou foto com a Lily E, gente, olha que foto legal Que ficou muito bom, né? E depois a Lily foi tirar foto Com a Nemi Mas, gente, a Nemi Assustou a Lily de verdade Na hora da foto E olha como ficou Coitada Coitada, gente A Owen é muito medrosa, sabe? Com o Halloween Mas ela vai mesmo assim Porque ela gosta de sentir medo Vocês também são assim? Vocês assistem filme de terror Mesmo com medo? Porque vocês gostam da sensação de medo? A Owen faz isso Ela é uma doida, gente Aí a gente ficou um pouco o tempo lá Depois a gente foi pedir doce Porque se não ia ficar muito tarde E é perigoso, né, gente? Aí a gente começou indo nessa casa aqui A mulher levou um susto Quando viu a gente Mas ela achou muito engraçada Então ela deu um chocolatinho Pra gente Pelo menos um, né? Poderia ter sido mais Mas ela é meio mão de vaca Aí a gente foi pra segunda casa Que ela tinha esse chapéu de bruxa Parecia... Tava um pouco de medo, assim Mas a gente conseguiu ir E a mulher levou um susto Com a Nemi, gente Olha a cara dela Ela chegou e deu uma maçã Aí a Nemi não gostou Dessa história de maçã Aí ela deu esse docinho E pra última casa, gente Essa casa dava muito medo Era de um fazendeiro Que todo mundo fala mal dele Porque ele é assustador E quando a gente chegou lá O fazendeiro que assustou a gente Porque, gente Ele é um doido Ele deu um susto A gente quase caiu pra trás Mas ele até que deu docinho bom Então a gente fingiu que nunca falou mal dele E por último Foi a vez da mamãe pedir doce Ela foi pro meio que uma casa na árvore E ela pediu doce com a Nina Porque ia ser estranha A mamãe pedindo doce sozinho Naquela idade dela, né, gente? Coitada Não chamando a mamãe de velha Mas também a mamãe é nova, né? Aí a mamãe pediu com a Nina E deu tudo certo A gente conseguiu doce Aí já tava ficando tarde A gente tinha que voltar pra casa, gente Por quê? A gente tinha que dormir Até lá no dia seguinte Chegando lá A gente foi ver todos os doces Que deram pra gente A gente tinha bastante doce A gente não achou que a gente ia pegar tanto Tinha chocolate Maçã Que não é doce Mas isso foi um engano Foi uma trollagem Aí tem mais chocolate Mais chocolate Açúcar Né? E... A Louie resolveu assustar todo mundo Mas deu tudo certo Morreram, mas passa bem Aí elas foram se trocar Pra poder dormir E a... A Louie caiu no meio do elevador Mas a gente conseguiu subir Pelo menos Aí a gente foi direto pra cama Porque a gente já tava bem tarde E foi isso Não se esqueça de se inscrever no canal E dar like nesse vídeo Também seguir a gente nas redes sociais Um beijo da família Chegater E tchau Tchau